Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje eu tô com uma presença ilustre Meu brother, Gustavo Isso aí galera, hoje eu vim aqui no canal do Bruno Porque a gente vai fazer um negócio muito legal no Clash of Clans Vamos fazer uma bela disputa aí né meu Vamos ver quem que manda melhor O Gustavo é ligeiro, tá subindo o troféu pra caramba aí mano Um pouquinho foi errado né, porque o Bruno é mais fácil que eu É, só nível, só nível, só nível Mas eu tô com menos troféu aí né Ah, vamos ver O cara joga mais que eu, joga mais que eu Mas vamos lá galera, vai ser top Vamos lá, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês aqui no meu canal No Bruno Clash E a gente gravou um pro canal do Gustavo também Então depois cola lá, o link tá aqui na descrição também Cola lá já, dá uma olhada como foi o resultado lá também Isso aí, cola Pra disputar aí, um lá, um aqui, vamos ver quem é melhor aí Quem será que ganhou? Quem será que ganhou lá no meu canal e quem será que vai ganhar aqui? O bagulho é doido mesmo O bagulho é doido O bagulho é doido Então vamos lá, vamos disputar aqui e vamos ver qual vai ser Vamos ver quem leva Detalhe que eu, aqui, eu tô usando um deck diferente que eu usei lá no canal, tá? Então, pô, pra dar uma gameplay assim, mais mesclada, diferente Diferente Pô, moleque Bruno Aqui não é brincadeira de criança, Bruno Ó, Bruno Cê é louco Eu congelo você também, moleque Ó, Bruno Congelei Putz, velho Assim você me mata Essa é a intenção, essa é a intenção, vamos matar Vai, vamos lá Vamos lá, galera Eu pensei que nem tudo está perdido Eu pensei que ia tirar mais, irmão Nem tudo está perdido Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá perdido, caralho Toma essa princípio Soltei o bagulho bem em cima Toma, toma essa princípio Filha da mãe, mano Tirou mais um pouquinho, mas não tirou muito, não Putz, que pariu Não ficou essas coisas, mas Mas vamos lá Defende, defende Ah, não, mano, não Eu tô sem mexer, caralho Vai, vai, vai Derruba, derruba Vai, 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 vai Segura, segura Caraca, 22, moleque Caraca, muito pouco 22, mano Fireball, Fireball Fireball Fiquei muito empolgada, mas não rolou tudo isso Não Não foi tanto assim, não Gostei disso, não, bro Cê é louco, lá Já tá me desviando pra outra torre, né, safado Não gostei Seu filha da mãe Putz, Valkyria, mano Não tenho defesa Não tenho defesa Sinto lhe formar, mas Não, cara, não adianta Já era Putz, eu perdi uma torre Já era 300, 300, 300 O que que vai acontecer, que vai acontecer Putz, perdeu todos os servos Filha da mãe, mano Vamos lá Filha da mãe, mano Agora vai ficar tenso Que é assim Agora vai dar Vai dar mil graus 60 segundos 60 segundos vai embaçar Bruno, cê vai Dá essa elixir aí, mano Dá essa elixir Assim você nem mata, Bruno Matei Boa Vai balão, vai balão, vai balão Já era 1x1, 1x1, rapaziada 1x1 1x1 e o bagulho tá doido Não vai ser vral isso, não É tipo, eu tô indo estilo zóio, tá ligado? Ai, que legal isso, nossa Aguente esse corredor aí Eu sou o meu corredor Cê é louco, mano 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 Agora, aguenta tudo isso aí, Bruno Aguenta tudo isso aí Cê é louco Leve-se Prince Ah, cara Cê é louco, tá embaçada Cê é louco Eu vou te dar uma chance, velho Eu vou te dar uma chance Balão, balão, balão Segura o balão, moleque Não tenho nada pra ir contra o balão Ih, caraca Eu também não tenho nada Congele esse balão Ah, não Não, velho Eu não tenho nada pra ir contra o balão E eu vou congelar você Congelei, moleque Mano, eu não tenho nada É sério, eu não tenho nada Ajuda a destruir, ajuda a destruir Vai, vai, vai Não, não, não Pelo amor de Deus Nossa, 200, moleque Cara, falta 15 segundos Fudeu Cara, eu tô com 236 Fudeu, fudeu, moleque Eu não sei o que eu faço Derruba, derruba Não, 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 não Vai cair agora Agora cai Nossa, mentira Não vai Mentira Não vou deixar ser ganha, não Filha da puta Não No último segundo Balão, não Não, moleque Que raiva disso daí, velho Nossa, mano Não acredito Por favor, não congela Ela vai ter que ganhar aquela lá Nossa, não caiu Fineball 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 Carinha pra você Carinha pra você Fineball Ai, cara Eu pensei a ganhar, velho Cê é louco, mano Cê é doido, mano Essa foi sofrida Foi épica, moleque Foi da hora Boa, bom jogo Bom jogo, mano Bom jogo Foi boa Parabéns, Bruno Bacana, bacana Então é isso daí, rapaziada Esse foi o combate com o Gustavão Já cola no canal dele lá Pra ver como foi a minha batalha com ele lá também Foi treta também Mano, fala lá Porque assim A gente usou uns decks Não foi a mesma coisa Foi um negócio mais top Foi top, beleza? Vê lá, vê lá Então você gosta de gameplay de Clash Royale Gosta de Bruno Clash Gosta de Gustavo Passa lá que ele tá na descrição, beleza? Isso aí Deixa o like aqui no vídeo do Bruno Demorou Falou, gente Falou